Música Música O que é de goia, que é de mentir Faz a frente só tem, tem tem porra mentir Tem tem porra mentir Faz a frente, tem tem porra mentir Tem tem porra mentir Faz a frente, tem porra mentir Tem porra mentir Mala padane, malasce coval Cucero chansir Tem porra mentir 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 Amém. 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 Amém.